Vamos fazer a contagem regressiva, prefeito, no 321, o senhor vai falar no 321, e aí todo mundo solta o balão, beleza? Vem todo mundo pra cá, que a gente agradecer a Deus por esse momento, para que o ano que vem estejamos todos aqui mais de uma vez, nesse ato lindo, bonito, solidário, todos vocês que estão com os balãozinhos, vem pra cá, vem junto aqui, e que esse balão vai subir lá pro céu, levando todos os nossos bons pensamentos, nossas orações a Deus, pra que ele continue cuidando de toda a nossa gente, de toda a nossa família, especialmente dessas crianças, que merecem todo o nosso respeito e nosso cuidado especial. O mar azul da terra vai subir pro céu, então o prefeito Paulo Boaventura vai fazer então aí, é 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Então é 3, 2, 1 com o prefeito Paulo Boaventura, e aí todo mundo solta, beleza? Vai lá, prefeito. Nossos agradecimentos, a atividade delegada da Polícia Militar, o Corpo de Convênio, também a nossa obrigada e todas as pessoas envolvidas na elaboração dessa brilhante manhã, né, em comemoração e contentização ao Dia do Autismo. Então vamos lá, gente! 3, 2, 1, e viva! Olha que lindo! E nesses balões, com todos os nossos ótimos pensamentos, os trabalhos maravilhosos realizados pelas secretarias, educação, saúde e assistência social.